Olá, boa tarde para você. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora e as principais notícias desta sexta-feira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma live hoje de manhã, promovida pelo BNDES, para falar sobre o mercado de gás natural no país. Segundo Guedes, mesmo com a crise da pandemia, o Brasil continua preparando as reformas estruturais para a retomada do crescimento e vai surpreender o mundo. Nós vamos surpreender o mundo, como eu dizia, eu tenho certeza e convicção disso, porque nós não estamos só enfrentando o problema da saúde, nós estamos também fazendo as reformas. Nós vamos aprovar o saneamento, depois o gás natural, depois a mudança de partilha. para concessões, em petróleo, a logística, a cabotagem. Então, nós vamos destravar os investimentos. Nós vamos surpreender o mundo, porque o Congresso brasileiro está em isolamento social, mas está em plena operação. Neste sábado, a Caixa Econômica Federal começa a pagar em dinheiro a segunda parcela do auxílio para quem recebeu a primeira até o dia 30 de abril e já teve o benefício creditado na poupança digital. Para isso, mais de 2.200 agências vão abrir em todas as regiões do país. Os pagamentos serão feitos de acordo com o mês de aniversário. Amanhã, só os nascidos em janeiro poderão fazer o saque. A lista completa das agências que estarão abertas, você encontra no site que aparece aí na sua tela. A central de atendimento à mulher Ligue 180 recebeu 1 milhão e 300 mil ligações em 2019. Segundo o balanço divulgado hoje, desse número, 6,5% foram denúncias. 47% foram solicitações de informações sobre a rede de proteção e direitos das mulheres. As demais chamadas foram manifestações como elogios, sugestões e reclamações. Os serviços do Ligue 180 também estão disponíveis para mulheres que moram no exterior. No ano passado, foram feitos 35 atendimentos a brasileiras vítimas de violência fora do país. A nossa equipe fez uma entrevista exclusiva com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, sobre esse e outros assuntos de interesse público. A entrevista vai ao ar no programa Brasil em Pauta, neste domingo, às 7h30 da noite. Não perca. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.